E nós saudamos e cumprimentamos a todos com muito carinho e o desejo é de paz, que a paz permaneça, que a paz seja presente, que a paz ilumine e faça brilhar os corações. Do Evangelho de São Lucas. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala o que o seu coração está cheio. Por que me chamais, Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as ponha em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa. Cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Viu a enchente. A torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão sem alicerce. A torrente deu contra a casa, e ela imediatamente desabou, e grande foi a ruína dessa casa. Caríssimos irmãos e irmãs, a responsabilidade que nós temos no mundo, diante de Deus e diante das pessoas. Não há árvore boa que dê frutos ruins. Não há árvore ruim que dê frutos bons. Nós pertencemos à árvore boa que é Jesus Cristo. Nós estamos enraizados na terra boa, que é a palavra de Deus. Nós somos regados com os dons do Espírito Santo. Nós não podemos produzir frutos ruins. Estamos vindo de algo muito bom. Se algo ruim apareceu, é por iniciativa nossa. É preciso mudar. O homem bom, do seu bom tesouro, que está no seu coração, tira coisas boas. O bom Deus abençoe.